Perguntando, Evandro, qual a pior experiência no Pânico? Atoral Bolinha. É escroto pra caramba, chato aquele cara. Eu odeio falar dele em entrevistas, mas esse cara é chato, desnecessário. O Evandro Santo, que ficou famoso como Christian Pior no Pânico. Olá, criatura! Sou Christian Pior em mais uma festa bataladíssima. Deu uma entrevista e falou quem era o pior companheiro que trabalhava com ele no Pânico na Band ou Pânico na TV. E você vai se surpreender. Dá só uma olhada. Que ilude! Aí você tá cheiro de rica. Amor, não toma um banho desde de manhã. Toma um banho desde de manhã, não vai, c******. Perguntando, Evandro, qual a pior experiência no Pânico? Atoral Bolinha. Era mesmo. Ah, escroto pra caramba, chato aquele cara. Eu odeio falar dele em entrevistas, mas esse cara é chato, desnecessário. Já ajudei algumas vezes, sabe? Não tem gratidão, misógino. Aquilo é uma pessoa misógina. Onde ele tá? No inferno, né? Não, no inferno não é que o diabo tem bom gosto. Mas deve ter algum lugar por aí. Limbo. O Emílio falava assim, brincando. Foi na boate, Bi. Falei, fui, fui na The Week. Aí ele, é, ele é aquele bando de geodético que se espirrava. As palavras do Bolinha eram assim. Pesado, hein? É, tipo, ah, você é aquele bando de gente com sífilis, esses viados têm tudo que morrer. Eles, esse é um cara que falava isso na sua cara. Mas vem cá, ele não era gay? Não, ele não era nada, tipo assim. Ele falava esse tipo de coisa. Até que um dia eu fiquei muito puto na reunião e falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa pra você. O seu problema é que você quer ser apresentador sem ganhar o que o apresentador ganha. Você é um diretor. E quando você se enfia na merda, você pede dinheiro emprestado pra gente. Tipo, ah, fulana foi, fulana é uma zona, é uma polsa de corrimento. Esse tipo de comentário, isso é uma misoginia. E não era engraçado. Nem show de stand-up comedy proibidão eu via essas coisas. Algumas entrevistas que eu já assisti, todas as meninas falam muito mal dele. Cara, não tinha como. Não tinha como. Não era um personagem. Não é o Bola que é ranzinza e desligou, você tá beijando, você quer apertar o Bola de tão legal que o Bola é. Eu amo o Bola. Pontual, fofo. Sabe, o Carioca... Bola, Carioca, eu amo essa.